A partir desta semana, se o senhor e a senhora estão ouvindo esta pregação, vieram a esta missa aqui, estão ouvindo esta pregação para a partir de amanhã continuar vivendo a mesma vida que viveram a semana passada, o mês passado, o ano passado, é certo que a força do mal não terá muita dificuldade em voltar e tomar posse daquilo que um dia foi seu, guardem bem, ai, assisti a missa tradicional, e daí? E daí? De gente que, me desculpem, não podemos estar no grupo dessas pessoas atraídas por bizarrices e excentricidades, mesmo as religiosas, é diferente, né? O padre fala latim, pelo amor de Deus, este aqui é só mais um instrumento, atualizado e disponível, porque foi feito por santos e fez santos, mas é só isso, foi feito por santos e fez muitos santos, você me desculpe meu irmão, mimas, você está aqui por curiosidade, para poder depois fazer propaganda e dizer aos outros católicos que você não é como eles, porque a sua missa é tradicional, você está perdendo o seu tempo. Tratamos aqui da coisa mais importante, que é a nossa salvação, a salvação de nossas almas. Mas, se nos salvarmos, tudo estará salvo, mas se nos perdermos, de que terá adiantado todas as coisas também a missa tradicional? De que? Estas coisas aqui só servirão para tornar nossa culpa ainda maior. Guardemos bem estas orientações, senhores, porque como bem alertava o apóstolo São Pedro na primeira epístola, o demônio não dorme e anda como o leão rugindo, procurando a presa. E se depender da nossa vaidade, da nossa tibieza, da nossa sensualidade, das nossas ambições, somos a presa da hora, gorda, preparada para que ele dê o bote. Triste será, se voltarmos, por negligência, por preguiça, cairmos numa situação assim. Então, melhor seria que nem tivéssemos sido batizados. Melhor seria, que não tivéssemos recebido o batismo, se depois do batismo, voltarmos a este estado, a respeito do qual, nos alerta e nos avisa o bom Senhor. Que não, como diz o grande Santo Agostinho, não precisou de nós para nos criar, mas precisa de nós para nos salvar. Então, não durmamos, vigiemos, façamos o quanto for possível da nossa parte, e o bom Senhor não nos recusará o seu auxílio e a sua graça.